E aí pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um jogo da Mende 10 É, quarto jogo né, ganhei um, perdi dois, jogo passado de Nautilus, fui criminoso, 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 puta que me pariu É, vamos vendo aqui que a galera vai picar, aí eu escolho o meu Não sei o que eu bando aqui, não tem nada, trash, porque tem baninho de moranga né, falei que eu bando de moranga com a Organa do jogo passado Se ela ficar open eu pego ela, pronto, resolvida Resolvida Warwick, knock, tá, esse Warwick vai arrancar bastante, se ele jogar correto né, lógico Sup Vai do que É complicado Bar de Afelhos Não sei nem o que pensar cara Afelhos ele tá fraco, definitivamente tá fraco, o campeão Porém Bardo sempre é bom né, tem bastante cura, tem, tá, já tem um, um tanque Vou de Serafine Vou de Serafine Veiger Vou de Serafine Sem sombra de dúvida Eu não jogo de Renata Eu não jogo de Renata ainda né Não sei o que pensar aqui Bora Ele tá de TP, eu vou de... isso aqui Vai ter uma Warwick, uma Kali e um Garen pra pular Vou de Serafine Vou de Serafine Vou de Serafine Vou de Serafine O Garen é o Garen O Garen é o Garen Jacks de Porsche Vamos ver uma coisinha 48, 43, 47 Nossa mano Ele tem 35% de VIN rate ou Veiger Ele tem 0 games de Veiger Isso não é um problema? Muito provavelmente né Fazer o que? Nossa, tá falando que coloca pouca visão de Serafine Que triste Ah não, talvez seja no G, eu acho que não seja De Serafine em si Bom Bora pro game né Vamos ver como que vai rolar Eu acho que eu fiz uma boa escolha Sempre acho isso né Impressionante Não tem essa de nós contra eles Bom, vamos começar o jogo Vamos começar com o E Vamos começar com o E Bem vindo a Sumner's Rift Tomara que eu não me perca no meio dessa música toda 30 segundos para a liberação das tropas A gente acabou de se conhecer Eu vou para a lane já Uma alma que não carregasse algumas feridas Uma alma que não carregasse algumas feridas Uma alma que não carregasse algumas feridas O que vai dar B, Veiger? Ou é só para ver o... Tropas liberadas Como será que é a minha voz fora da minha cabeça? Ele não acompanha Nossa Nem vi os caras rolando brilho ali Eu procuro música em tudo o que eu vejo Eu procuro música em tudo o que eu vejo Mesmo que eu ouvisse cada música Nunca seria o bastante Um E Tem as melhores Um 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 Tá, aqui o esquema A gente vai ser bullinar esses caras Demais Sete, cinco Quatro Três, dois, um Quero dar carminha de cura Vai morrer Seu lazarento Nossa aí Sabe o que eu vou fazer? Fazer isso Tá, meus auto-ataques Essas skills Vão Meio que dar um burnzinho Nos caras Vai dar B? DB, então As pessoas só gostam do reflexo Que não é delas Daqui Como só se concentra Doinated Transforma Para cá, para cá Vou botar Estou com boca, mano Não sei o que vou fazer Não, cuidado, amiga Bom, tem o Flash Em Exhaust E o Vega tem Put É lógico, se ele não parar de gastar mana Não vai ter o que a gente fazer É lógico, se ele não vai ter o que a gente faz Então um pouquinho fora de posição Um pouquinho fora de posição Vem, que cara Ah, nice Puxa a Wave Vem Não vai puxar a Wave Ele está de TP Tá Vou roubar isso aqui Tomar no cu Tirar o meu Vim, que eu boto outro Sem problema Deixa eu boto aqui É, só faltou o Vega, né? É Demacia! Demacia! eu vou tentar guardar aqui tem um barda atrás de mim acertei e a música ajuda manter a cabeça se eu não peguei seis ainda né É você que tomou Toma pick-off e quer vir falar de mim? É mais difícil confessar nesse palmo, mas com certeza dói mais Ah, de novo Filha da puta Medo de palco? Sem nem o que é isso Nada melhor que muda Filha da puta É, não mata Na realidade, fazer isso Vai tá oito, até que tá bem... Equilibrada É Não precisava, não precisava, né? Não precisa, não precisa Derruba aqui? Ah, o top já levou lá também. Não dá pra guardar sua música dentro de você. É mais fácil ouvir os outros do que ouvir a gente. Filha da puta. Ah. Tá. Nice. 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 Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Nice De mil pra comprar Não tem nem pra eu voltar 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 Tá, isso aqui tá dando bom Não tem pra eu voltar Eu vou fazer o que ele está Eu vou fazer o que ele está Eeeeh Weesh Vou dar B aqui porque eu já estou quase morrendo, fechei Leandra Vou fazer isso aqui, comprar duas, next item Vou fazer isso aqui Se bem que eu poderia fazer... E o burro, né? A gente esquece que tem isso Ficar com o veiguinho aqui Eu não perderia o ritmo, nem se eu quisesse E aí já vai dar B já Quem vai vir? Ninguém Ok E aí E aí Atenção Meu Deus Ufa, deu tempo Tem isso aqui ainda Não tem muito o que eu vou fazer agora, por enquanto Não tem Ward aqui Medrona Nossa, o Eric que gastou ult em mim Enquanto isso Tá bom 36, tá bom Não coloquei tanta visão assim Mas poderia ter sido pior Nossa, que coisinha feia Ela canalizando Deixa uma ardezinha Maratinha aqui Dá pra gente ter certeza Que nada vai acontecer As cidades também tem música Zal e Phil Tover cantam juntas num dueto fascinante Ouviu isso? Ih, rendeiro Tá bom, gente É esse, né Depois do joguinho Pelo menos uma eu ganhei, né Hoje, porra Mas tá tranquilo Vacilei um pouco na lane Mas o Vagre também Então, whatever Importante que no final deu certo Bom, galera Valeu aí pela atenção Olha mais um vídeo aí Deixa um like Se inscreve E fica de olho pros próximos